Tenho tanta fome de ti Tenho tanta sede da tua presença Te desejo noite e dia Não há nada que eu queira mais Não há nada, não, que eu queira mais Meu desejo é maior Que tudo que eu possa descrever Minha vontade é de ser Para sempre só eu e você Eu vou te buscar Até te encontrar Até que eu tenha Mãe de ti Vou subir aos céus Vou descer ao mar Virar o mais profundo Só pra te encontrar Eu vou te buscar Até te encontrar Até que eu tenha Mais de ti Vou subir aos céus Virar o mais profundo Só pra te encontrar Meu coração Vou te palpitar Sou atraído pelo teu olhar Meu coração Vou te palpitar Sou atraído pelo teu olhar Meu coração Vou te palpitar Eu sou atraído pelo teu olhar Meu coração Vou te palpitar Sou atraído pelo teu olhar Somente pelo Teu olhar Somos atraídos Somos apaixonados Eu vou Te buscar Até que eu tenha mais de Ti Vou subir aos céus E eu vou descer ao mar Mergulhar o mais profundo Só pra Te encontrar Adora Ele Eu vou Te buscar Até Te encontrar Até que eu tenha mais de Ti Vou subir ao céu Só pra Te encontrar Até Te encontrar Até que eu tenha mais de Ti Vou subir ao céu Vou descer ao mar Tendo olhar o mais profundo Só pra Te encontrar Meu desejo é maior Que tudo que eu possa descrever Minha vontade é Para sempre só Ele Amém Aleluia